Na boca de quem não vale nada, quem tem nome não é ninguém Vi ladrão sair a pé e voltar de citroen Aí é fogo na quebrada, hein? Desce os neném lá da barra funda Frevo começa na sexta e acaba só segunda Clima de litoral, tá mil grau, tudo andando bem Quase um carnaval, quem desfila é as mil e cem É nosso quintal, é respeito com os homens de bem Roupas no varal, progresso sem atrasar ninguém Firma só tá comprando as mekias ao de TT Olhando quem tá de biquíni de Dom Perrier Fala que nó tá com a bagaça só pra promover Esse espetáculo gratuito que vira um rolê Nem te contei, mas nóis virou Multiplicando assim constantemente Na paz de um rei, plantando flor Cultivando amor em suas sementes Quem é o boss na Hugo Boss Bafam? Refumando o tempo que vai vindo aqui pra frente Quem é o boss na Hugo Boss Bafam? Que tava de titã até um passado recente Terça-feira de madrugada tem cinco nave parada Na pose de porta aberta na porta da casa verde E é só priver com as danadas Felina, tu fecha tudo e a tropa tu liga pra nada Mistura o bagulho, yes! É Louis Vuitton, Dom Perrieron e Akelyon Perfumando essa noite cinza Coquitelzinho que hipnotiza Reprisa aquela brisa na medusa da camisa Se pra nóis pula o muro, tá sagaz mas tá seguro É a tropa do não rasuro Bilionários do futuro Mesuro, vedoso escuro No base que ninguém tá puro E assim me curo Passando de fase tipo no Enduro Nem te contei, mas nóis virou Multiplicando assim constantemente Na paz de um rei Plantando flor Cultivando o amor em suas sementes Quem é o boss na Hugo Boss Bafan? Refumando o tempo que vai vindo aqui pra frente Quem é o boss na Hugo Boss Bafan? Que tava de titã até um passado recente E aí, cena de filme né? Rendeu até notícia Rato que pensa grande come queijo da Suíça Só lazer de maquina Tá quebrada, tá balneário Com o pescoço exalado É o cheirinho do milionário Só visão Papo de milhão Só empreendedor Só razão Nada de emoção Nós não tem amor Contando forte É Porsche, CB1000 Full 300C De perfil Quem que viu A CG virar XT É que ela gosta do que vê Sabe quem tá no poder Mistura esse corpo no copo com whisky e MD Esse rolê vai virar rave O sol já vai nascer de novo E aí, do Que horas são, pai? Bom dia, meu povo Tudo fluindo normal Progresso e família bem Muita saúde pra gastar Todo o dinheiro que nós tem Já foi Nem te contei Mas nós virou Multiplicando assim constantemente Na paz de um rei Plantando flor Cultivando amor e suas sementes Quem é o boss na Hugo Boss Bafam Refumando o tempo que vai vindo aqui pra frente Quem é o boss na Hugo Boss Bafam Que tava de titã até um passado recente